Mais um vídeo aqui da construção do Angaturama. Eu estou fazendo hoje a textura de algumas partes, porque a gente vai fazendo aos poucos. Não é a textura que eu queria colocar, eu queria colocar escamas. Mas eu estou improvisando aqui e fica legal também. É fácil de fazer porque pode ser usado também gesso com cola. Caso alguém queira fazer de outra forma, com materiais mais baratos. Isso aqui eu uso monômero, que é um tipo de solvente que pode ser utilizado na massa plástica. E aqui eu vou esculpindo cada escama. Agora a gente tem um tempo limitado para fazer, porque a massa plástica, vai depender da quantidade de catalisador que seja colocada, ela vai secando mais rápido. Então a gente tem um tempo muito curto para fazer. Como hoje o tempo está mais tranquilo, está mais frio, ele demora um pouquinho. Um tempo quente tem que colocar menos catalisador na massa. E é esse o processo para fazer algumas texturas. O ideal aqui seria trabalhar com clay e fazer uma peça, uma matriz e depois tirar o molde. E aí a gente tem uma liberdade para fazer escama e fazer outros tipos de textura. Em outras partes aqui é mais ou menos a mesma coisa. Aqui embaixo é um pouco diferente. Depois é lixado isso aqui e aplicado em uma camada de resina. para tirar certas pontas que ficam. Aqui é a parte do olho. Falta alguns detalhes ainda, mas está bem adiantado. Até a próxima galera, até o próximo vídeo. Valeu!